Bom dia meninas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal São mais ou menos umas 10 horas da manhã, fomos na rua comprar algumas coisas Fomos comprar coleira do cachorro, comprar ração, né? Comprar shampoo pra dar banho neles, aí compramos algumas coisinhas aqui, vou mostrar pra vocês E é isso meninas, conforme for acontecendo aqui meu dia, eu vou gravando, tá? Mostrando tudo pra vocês, não esquece de deixar o joinha, se inscreva no canal se não for inscrito E vambora lá pra mais um vídeo Aí meninas, parei aqui pra mostrar pra vocês, ó, que nós fomos na casa de pet Aí nós compramos esse Vermex Plus aqui, né? Porque como a gente tá com a cachorrinha pequenininha, a gente tava achando que ela tava com verme E mesmo assim é bom dar, né? Porque já é pequenininha, ó Aí compramos, ó, a moça falou que é muito bom esse aqui, ó Aí comprei esse shampoo aqui pra eles, ó Esse é dois em um Ó, esse tem erva de Santa Maria Aí a moça falou que é bom por causa de pulga É shampoo e condicionador, ó E compramos essa pomadinha aqui Porque o nosso cachorro, por causa da coleira, tava dando umas feridinhas, né? Então pra não pousar mosca É... e botar bicho, né? Aí ela disse que essa pomada é muito boa pra gente passar, né? Que cicatriza rapidinho, ó Porque é perigoso, né? Ele ficar com a ferida aberta Aí compramos essa pomada aqui, ó Aí compramos também um saco de ração Tá ali fora O saco de ração tá lá fora, ó E vou mostrar essas coisinhas aqui que nós compramos, ó Compramos algumas coisinhas na rua Compramos... Compramos algumas coisas também de congelador, meninas, ó Eu vou ver se eu vou fracionar Mas aí eu não vou mostrar pra vocês, não Vou mostrar já fracionado, tá? Porque naquele dia eu já fiz um vídeo fracionando as carnes Aí aqui tem costela, eu vou botar ali em cima pra mostrar pra vocês Aí eu já botei roupa aqui pra bater Já tá até centrifugando, ó Agora vai começar a encher pra poder enxaguar, né? Aí aqui, ó Ontem eu lavei pano de chão, né? Alguns panos de chão Aí tem uns paninhos ali Já tá até já quase secando já Daqui a pouco eu tiro o que eu deixei aqui Ó o tempo, como é que tá, ó Amanheceu um sol Não tinha uma nuvem, meninas E agora já tá fechando, ó Todo dia agora é assim De manhã faz calor, né? E de tardinha já... Já o tempo já arma pra poder chover I never knew the world No idea What it could really be I, I was so naive All my life Thinking I was free But you were the light In this awfully dark world Now it hurts to say your name Young love, young love Young love, young love We were perfect for each other But I guess the timing just wasn't right Young love, young love The timing wasn't... Aí mostrar pra vocês aqui, meninas, ó Eu comprei esse biscoitinho aqui Que Mariane gosta demais De biscoito de polvilho E eu tô doida pra fazer O biscoito de polvilho mesmo assim, ó Em tirinhas Que eu já vi várias lindonas aí fazendo Tô doida pra comprar as coisas pra fazer Imitando polvilho assim, né? Aí comprei esse biscoitinho de polvilho Dois pacotes de pão plus vita Que assim o pão rende mais aqui em casa Do que o pão francês, né? O pão francês a gente gosta mais de um dia Assim, no mesmo dia que compra Até de um dia pro outro Mas esse aqui Fica mais tempo, né? E faz sanduíche pra Mariane Aí aqui, ó Nós compramos... Eu comprei esses dois aqui, ó Biscoitinho Que Mariane gosta muito, né? Igual o Eifa, né? Que aí esse aqui O recheio que vem Não dá pra ela tirar, né? Então eu comprei esse de limão aqui E comprei o... O de morango, ó Aí aqui eu comprei esse biscoito aqui também, ó Esse salgado aqui Mariane também gosta com manteiga Esse já é o... O de manteiga, ó De manteiga aqui Esse é bom E compramos esse aqui, ó De coco Que também é muito gostoso Esse doce aqui, ó Da Marilão Marilão, os produtos é muito bom, né? Eu gosto muito dos produtos da Marilão Aí aqui comprei um leite condensado Comprei o creme de leite Vou ver se eu faço outro pudim Naquele que eu fiz naquele dia Aqui tem duas escovas cortadinhas Essa daqui daquele mercado ali, ó Essa é boa Essa é fresquinha Não vem com cheiro ruim Igual aquela que eu comprei uma vez, não, ó Essa é bem fresquinha Aí aqui eu comprei maçã Daqui a pouco eu vou higienizar pra guardar Batata também Eu gosto de guardar ela toda limpinha Higienizada Aí aqui tem dois miojos Mariane pegou lá Banana Já até despencou aqui um cacho, gente Ah, não gosto quando a banana despenca assim, ó Ai, poxa, não gosto Mas aí tá bem madurinha A gente consome logo banana aqui Comprei essa caixinha de uva, ó Eu não sei se essa aqui é sem caroço, não Eu nem li Mas eu acho que não é não A Mariane gosta muito de uvinha Peguei alho, ó Peguei suco Aí aqui eu comprei essa tinta aqui pra mim Que meu cabelo na frente já tá branco já de novo, gente De 15 em 15 dias Praticamente eu tenho que ficar Pintando, né Comprei essa Comprei essa havaianinha aqui pra ela Já até usou, gente Saiu de lá da loja já usando, ó Aí peguei só pra mostrar pra vocês Papel higiênico Esse aqui compramos Aí eu comprei dois refrigerantes aqui Esse aqui é bem gostoso, ó Eu tinha falado com vocês Que eu tava tentando achar e não tinha, né E agora apareceu aqui no mercado Desse aqui Muito gostoso Aí aqui comprei a cartela de ovos, né Com 30 ovos aqui Desse aqui Meninas, eu não sei se eu comentei pra vocês aí Nos últimos vídeos Que eu fui fazer Eu fui fazer um bolo aqui Nossa Eu não sei se foi bolo ou se foi torta Ainda bem que eu faço aquele negócio de ficar Abrindo um por um, né E botando Gente, tinha 10 ovos estragados E o ovo a gente tinha comprado há pouco tempo Não era ovo que tava há bastante tempo aqui, não E os ovos estavam tudo estragados Nossa, muito ruim Aí compramos essa cartela aqui Aí aqui nessa parte aqui das carnes É, aqui tem asinha, ó Tem vários pacotinhos aqui de asinha Aqui é carne de porco, ó Carne de porco tá cortadinha em bife É, peito de frango Tem dois saquinhos Vou tudo fracionar Porque ainda tem peito de frango Essa última vez que eu fracionei Aí eu falo pra vocês que parece que rende mais Ainda tem peito de frango Ainda tem carne de porco também Fracionada ali Eu vou fracionar, né Pra ficar mais organizada a geladeira Aqui tem uma cartela de coração, ó Salsicha Salsicha também eu vou fracionar Que na hora de tirar pra fazer É muito ruim ficar descongelando Ela fica bem grudada Aí aqui tem a linguiça temperada fina, ó Aí aqui tem Carne mesmo Isso aqui é que carne, mô? Aí isso aqui é contra filé, ó A gente vai ver se assam Acende ali a churrasqueira pra fazer E essa aqui é linguiça também, ó Linguiça, só que essa daqui é da grossa E essa aqui é costela Aí eu também vou ver se eu separo a costela Não sei se eu vou separar Mas eu acho que tem bastante coisa aqui Vou ver se eu dou uma separada Porque ainda vou colocar batata, né Comprei batata pra fazer costela com batata Aí pra não ficar Muita coisa, né E se estender por dias Porque eu não gosto, não Acho que até de um dia pro outro vai Mas depois vai ficando enjoativo, né Que aí perde Você vai botando água, alguma coisa E perde o sabor todinho da carne Se você ficar muito tempo Esquenta daqui, esquenta de lá Tomando banhinho Ai, deixa eu tomar pra comer uma coisa Tá preta, né Tá A água tá quentinha O sol que tá fazendo Já coloquei as roupas na corda Que tava batendo Deixei aqui fora mesmo Porque aqui tá um solzinho, né Pra poder secar logo Tem um lençol aqui É do quarto de Mariane Olha a casinha que fizemos aqui Pra Sky, olha Sky Ai Acabou de tomar banho Secamos ela Ela ficou um pouquinho aqui no sol Mas tá tremendo Ai, ficou bonitinha, né Vou ver se eu pinto Vou ver se ainda sobrou tinta Do quarto de Mariane Láizinha Vou pintar Aqui tem que ficar amarrado Meninas Porque Vocês sabem que aqui não tem muro, né Então só quando a gente fica aqui na frente A gente solta Mas Depois quando a gente não tá em casa A gente tem que prender Não adianta Porque se não foge, né Acabei de fazer um arroz aqui, ó Tá bem fresquinho Fiz uma farofinha Simplesinha aqui Mas tá gostosa Botei aquele pacotinho de De sazão de bacon Ficou gostosa Tá muito boa Aí que a gente vai assar uma carninha Aí aqui, meninas Eu já botei o açúcar aqui Pra derreter Porque eu vou fazer também um pudim Aí naquele dia eu botei aqui dentro Pra derreter aqui Mas ficou muito ruim de segurar Esquenta demais Então eu tô fazendo aqui Na leiteirinha mesmo A calda E depois eu passo pra cá Aí vou fazer logo, né Que aí Fica pronto Eu boto pra gelar E mais tarde já dá pra Pra desenformar Aí aqui já tô com Os ingredientes Eu vou fazer mesmo só com uma Uma caixinha de leite condensado De creme de leite Eu tenho que separar ali os ovos Né Eu não sei exatamente What you're going through But everybody wants to help You try to figure out Wake or feel the way you used to do While you're trapped inside yourself Cannot face what life's about Past has made you feel the worst But you made it through this year So pull me closer To your life To your life And we see all the feelings shut Feelings you hide If it helps, it helps I'll be the same To prove, to prove I'm not afraid To your life To your life There's no instructions To your manual So it's hard to find your feet But at least you'll be meek If you keep running on an auto mode Though it works on gentle road In a bump and you'll explode We'll destroy so much away But you live to tell the tale Falling closer To your light To your life Let Photos Keep and dimensional keep and shine Keep and do a hard To your light Pronto, agora eu vou botar o papel alumínio aqui, ó E levar no forno Creio eu que dessa vez Acho que vai ficar melhor a calda Porque da outra vez eu botei só um pouquinho de água Aí a calda ficou muito grudada no fundo Dessa vez eu botei mais um pouquinho de água Pra ficar mais caldudo, né Eu nunca sabia o mundo Sem ideia O que realmente poderia ser Eu, eu era tão naiva Na minha vida Thinking I was free But you were the light in this awfully dark world Now it hurts to say your name Young love, young love Young love, young love We were perfect for each other But I guess the timing just wasn't right Young love, young love The timing wasn't right The timing wasn't right I never knew the girl You became the same You became when you left my world You, you'll always be my first And I can't change what that meant to me Acesse o nosso site www.sor.com Se inscreva no canal 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 Até a calda ficou grossinha Eita Que lindo Dessa vez eu deixei esfriar, né? Que da outra vez eu cortei ele quente Por isso que desabou tudo Mãe eu vou trazer mais leite condensado Muito bom E aí você faz mais outro E aí 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 Even if I break Even if I break Even if I can't stay sober If she says it's over Latter lives, validity, I'm succinct Latter lives, validity If she's with another If we hit 100 Latter lives, validity, I'm succinct Latter lives, validity, I'm succinct Latter lives, validity, I'm succinct If she's with another If we hit 100 Latter lives, validity, I'm succinct Latter lives, validity, even if I cry Don't know exactly what you're going through But everybody wants to help You try to figure out Wake or feel the way you used to do While you're trapped inside yourself Can't face all lives about Past has made you feel the world Pronto, meninas Terminei de lavar a louça por aqui Tá tudo limpinho Depois daquela bagunça, né? Consegui deixar a cozinha toda organizada Limpei aí o fogão também Passei um paninho Tá tudo bem limpinho As panelas eu não vou guardar Porque mais tarde a gente vai jantar E é isso Espero demais que vocês tenham gostado De acompanhar aqui mais um vídeo no canal Beijos Fiquem com Deus Don't know If I still be here If... If... If...